Olá, quase tudo pronto para o último páreo do programa. É o décimo segundo páreo, Brasil, Rio de Janeiro e Podra da Gávea. Trâmbio em Pírius. Tudo pronto para a largada, foi dada a partida, largou mal, Haraki, muito pior. Eu que mando, tomando a ponta do lado, atacando pelo Alemão, aqui por dentro pelo Verde, Joseph Lehmann, e Verde, Joseph, são o seu primeiro lá para fora, o Alemão tem a cabeça levantada pelo Verde, Joseph aqui por dentro, em segundo, um corventilho, escanebeu em terceira, meio corvo, deu colado, correndo em quarto, deitou na boa, um corventilho, correndo em quinto, 3, 4, 5, correntilho, Haraki, o penúltimo, último longe, é o que mando, e na ponta do Alemão, fugiu um corventilho, Verde, Joseph, correndo na segunda, colocação, escanebeu, um corventilho, em terceira, cabeça, pescoço, degolado, lá por fora, em quarto, deitou na boa, e correndo em quinta, dois, três, e quatro, Haraki, último longe, correu, é o que mando, mas vamos pela grande curva na ponta do Alemão, Alemão tem cabeça, pescoço, vantagem para o cavalo, na segunda, colocação, vazando, Verde, Joseph, boa, todo lado, vai tentando, vai forçando, e tomou a ponta, verde, Joseph, do ar, tributo, a ópera, vai dominando, rolando, cabeça, pescoço, vantagem, o cavalo, Excalibur, vai tomando, segundo, degolado, passou para a terceira, lemão, se atrasou para a guarda, e torna, apoia, cabeça, em quinto, Haraki, último longe, é o que mando, cruzar os 700, na ponta do Verde, Joseph, cabeça, e pescoço, Excalibur, avança, o ar, tenta, botar o lado, contornar, a curva chegar, contornar, a curva chegar, e entra pela revetada, o último par do programa, na ponta do Verde, Joseph, cabeça, pescoço, Excalibur, em segundo, degolado, em terceiro, e lá vem, avançando, lá por fora, o cavalo, degolado, vai tentando a segunda colocação, na quarta colocação, Daytona Boy, e na ponta do Verde, Joseph, ele manda em cabeça, pescoço, meio corpo, em vantagem, para o cavalo, degolado, na segunda colocação, e o cavalo, aparecendo aqui por fora, tentando a terceira colocação, Daytona Boy, e na ponta do cavalinho, o Verde, Joseph, ele tem um corventreiro, avança, degolado, por fora, meio corpo, de primeira para a segunda, degolado, avança, por fora, Verde, Joseph, voltou a tirar um corventreiro, na ponta do Verde, Joseph, um corvalho, avança, degolado, em segundo, cruz, uma faixa, aparecendo, voando aqui por fora, que manda, que correu último longe, aguardou o plaquete, para a confirmação, da mão zero, vantagem, primeiro, Verde, Joseph, o filho do Pionic, na lavendeta, do Klaxon, que é ação e propriedade do Aras Tributo, a...